Quer preço baixo? O Mercado M&M Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M&M Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M&M Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, um carro da empresa Manebox, que prestava serviços na esquina de Tapes, teve seus equipamentos furtados. O veículo estava estacionado na rua São Pedro, perto da residência onde a vítima prestava o serviço. O veículo estava com as portas trancadas, mas quando a vítima voltou, a porta estava apenas encostada, mas sem nenhum dano. Do veículo foram furtados quatro antenas Sky, no valor de R$ 300 cada, e uma caixa de ferramenta avaliada em quase R$ 150. Até o momento, nenhuma suspeita foi identificada. A Polícia Civil investiga o caso.